Quando surge Família Palmeiras, ligar aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais uma vitória do Sub-17 do Verdão no Campeonato Brasileiro da categoria. A vítima dessa semana foi o Bahia, 4x0 para o Verdão, lá em Guarulhos, na Academia de Futebol 2, a Casa das Crias. E com essa vitória, o Palmeiras não só garantiu a classificação com duas rodadas de antecedência, como também garantiu a primeira colocação do Grupo B, né? Ninguém mais alcança o Palmeiras. São 19 pontos ganhos em 7 jogos disputados, então, portanto, 6 vitórias e 1 empate. O Palmeiras é a única equipe invicta do Campeonato Brasileiro Sub-17. Lá no Grupo A, o Santos faz uma excelente campanha também, são 18 pontos ganhos, só que o Santos perdeu uma vez, né? Então, são 6 vitórias e 1 derrota para a equipe Santista. No Grupo B, para vocês terem uma ideia, o Palmeiras chegou, portanto, a 19 pontos, e o segundo colocado do Grupo B é o Cuiabá, que tem 11. Então, faltam duas rodadas, ninguém mais alcança o Verdão, que faz uma campanha, repito, praticamente perfeita. A gente vai falar, então, no vídeo de hoje, de Palmeiras 4, Bahia 0. É um jogo que não teve transmissão, né? A TV Palmeiras iria transmitir, mas tiveram problemas técnicos ali de última hora. Mas, é claro que aqui no canal Verdão Info, vocês ficam sabendo de tudo, como foram os gols, as estatísticas e muito mais. Bom, antes da gente trazer as notícias sobre os gols do Verdão, vamos trazer a escalação do técnico Gustavo Almeida, que teve mudanças em relação às últimas rodadas. Aliás, é uma característica desse Sub-17. Dificilmente o técnico repete a escalação e, mesmo assim, o time continua jogando muito bem, né? Continua se sobressaindo diante dos adversários e tal, mesmo com mudanças de algumas peças aí. Então, por exemplo, na zaga, toda mudada, uma zaga muito jovem, teve mudança no ataque também. Então, ó, no gol tivemos o Luiz Sá, e a gente sempre fala aqui, né? Tá tendo um revezamento no gol do Sub-17. Ora, joga o Luiz Sá, ora entra o Caoa Lima. São dois excelentes goleiros. Na lateral direita tivemos o João Gabriel e, na esquerda, o Dereck. E aí a gente tem que falar o seguinte, né? São dois laterais que, na verdade, jogam muito mais como alas ou até como pontas. São jogadores bem ofensivos. Então, dessa vez, eles tiveram que atuar realmente como laterais. Isso é muito legal na base do Palmeiras, né? Muitos jogadores, a grande maioria, eu diria, consegue atuar em mais de uma função. Então, eles foram testados jogando, talvez, mais atrás ali, né? Realmente como laterais mesmo, e não como alas ou como pontas, como estavam acostumados a atuar o Dereck pela esquerda e o João Gabriel pela direita. A zaga bem jovem, hein? Dois atletas com idade sub-16, nascidos em 2008. Então, o Fred jogou ao lado do Luiz Santana. Dessa vez, o João Paulo, que foi capitão nas últimas rodadas, ficou no banco de reservas. Então, com a saída do João Paulo, o Murilo Dourado, que foi o capitão do time. Vamos lá para o meio campo. O Luiz Pacheco jogou ao lado do Jordi, né? E essa é a dupla de volantes titular mesmo, do sub-17, já há algum tempo. E na frente tivemos a presença do Eric Belé com a camisa 10, que é o famoso meio atacante. Joga mais ou menos como o Tales no sub-20 ali, né? De vez em quando atrás dos atacantes, mas também pode fazer uma função mais à frente. E o trio de ataque formado pelo Heitor, que fez a sua primeira partida como titular no Campeonato Brasileiro do sub-17, jogando ao lado dos dois considerados titulares absolutos aí, Murilo Dourado e Antônio Marcos. Bom, e o Eric Belé foi o artilheiro da partida. Marcou dois gols e o primeiro deles foi logo no comecinho da partida, num chute cruzado. Então, o Almeiras terminou, mesmo a primeira etapa, vencendo por 1x0. Tivemos algumas alterações ao longo dos 90 minutos. Por exemplo, o Isaac, que é um meio campista, entrou e entrou muito bem. O Wesley também, um meio atacante aí, que também entrou bem ao longo do segundo tempo. E foi exatamente do Wesley o segundo gol do Palmeiras, já no segundo tempo, após um chute do Derek. O goleiro deu rebote e aí o Wesley foi oportunista, marcou o segundo gol do Palmeiras. O terceiro gol do Verdão teve participação do Isaac com assistência e gol dele, Murilo Dourado. Deixa eu falar sobre esses dois jogadores, porque o Isaac chegou à sua terceira assistência no Campeonato Brasileiro Sub-17, é o grande garçom do Verdão na competição. E o Murilo Dourado, não precisa nem falar, marcou de novo. Então, são sete gols o Dourado em sete jogos disputados no Campeonato Brasileiro Sub-17. É artilheiro não só do Palmeiras na competição, como também artilheiro máximo do campeonato. E ainda deu tempo do Eric Belé marcar o segundo dele no jogo. E o quarto gol do Palmeiras, aos 40 minutos do segundo tempo. Tivemos um escanteio curto ali. O Belé recebeu, trouxe para a perna esquerda, soltou a bomba. E marcou um golaço, goleada, portanto. O Belé marcando o seu terceiro gol agora, no Campeonato Brasileiro Sub-17. Falei do Wesley agora há pouco. O Wesley marcou pela segunda vez na competição. Tinha marcado lá na estreia, contra o Cuiabá de falta. E agora volta a marcar na sétima rodada, esse gol contra o Bahia. Bom, e na próxima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Verdão vai enfrentar o São Paulo. Tem clássico na próxima semana, para o Verdão tentar se manter invicto. Mas é jogo contra o São Paulo fora de casa, lá em Cotia. Então anota na agenda aí, na próxima quinta-feira, às 3h30 da tarde, tem São Paulo e Palmeiras. Esse jogo deve ter transmissão do Sport TV. Então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Já compartilha esse vídeo com os seus amigos, palmeirenses, que gostam de categoria de base. E comenta, comenta aqui o que vocês acharam de mais uma goleada do Palmeiras. Tamo junto, galera. Valeu. Até mais. Tchau.